Não deu uma palavra dificladíssima E a palavra ela tem que falar primeiro com o pregador, não é isso? Pra que depois a gente possa transmitir E a palavra tem falado comigo desde quinta-feira E essa palavra, irmãos, tem sido assim, uma palavra que tem assim Cada dia, cada manhã que eu levanto, Deus fala mais comigo E apresenta mais Porque quando você prega, quando você tem experiência do negócio pra pregar Aí é outra coisa Que aí você tá sendo profissional na pregação, amém? Glória a Deus Bom, hoje nós vamos falar do deserto Deserto é o caminho para o propósito Às vezes a gente fala de deserto, a gente já fica desesperado Não, Senhor, não quero entrar no deserto Senhor, o que é deserto? Eu não entendo o que é isso Aí ou então você tá acontecendo alguma coisa com você E você pensa, será que eu estou no deserto? O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus, eu oro, oro, oro As coisas não acontecem E às vezes a gente, irmãos, tem uma mania até de dizer assim Meu Deus, quanto mais eu oro, mais o diabo me atenta, né? Ou mais acontece coisa ruim Irmãos, quando você é servo de Deus Filho de Deus O diabo não te toca A gente já aprendeu isso, não foi? O diabo não te toca Então ele não dirige a sua vida Ele não destrói nada na sua vida Tudo que acontece é permissão de Deus na sua vida Então, quando você estiver passando por algum problema Uma dificuldade Ou estiver sendo provado É Deus O diabo não te prova Quem te prova é Deus Quem só pode fazer as coisas da sua vida é Deus Então, toma posse disso Nunca abra a tua boca e diga Foi o diabo Não, ele não tem mais poder sobre você Tome posse disso Então, irmãos, pra começar A gente vai entender o que que é o deserto A gente não... E a palavra que Deus nos deu ali Eu atrapalho vocês? Eu atrapalho vocês? A palavra que Deus... Porque eu sou... Eu não sou igual a passão Eu não preciso ficar assim, eu acho É, eu lembrei É, vamos... Vocês leem ali Eu leio aqui, então Pra enxergar, né? Se não, não enxerga Já tô sem óculos Pronto Vamos ler, então, juntos ali Que é importante aquela palavra A gente entender Vamos lá E te lembrarás de todo o caminho Pelo qual o Senhor teu Deus Te guiou no deserto Estes quarenta anos Para te humilhar E te provar Pra saber o que estava no teu coração Se guardarias os seus mandamentos ou não Deu ter um nome Oito Dois O que é que eu acabei de te dizer aqui agora? Quem é que te humilha e quem é que te prova? Deus Então, irmãos Olha bem Isso que eu tô dizendo aqui pra você Nunca diga O diabo fez isso na minha vida O diabo tá fazendo isso Fez isso não Ele fez lá no passado mesmo, né? Mas você agora é servo de Deus Você é filho de Deus Quando eu sou feito filho de Deus O que é que acontece? O que é que o pastor já explicou mil e uma vezes aqui pra gente? O nosso espírito é trocado Então, quem age na minha vida? É o Espírito Santo Não é mais o diabo Não é mais nada do passado Então, tudo que acontecer, irmãos É Deus na sua vida Permissão de Deus Amém? Nós vamos entender, então, o que é o deserto ali E só pra gente entender O que é que é um deserto? O deserto, tô falando aqui físico, ok? O que é que é o deserto físico? É um lugar árido De terra seca Com temperaturas intensas Né? O titi, ele é um calorão que mata a pessoa Né? Quase mata a pessoa Se ela não estiver protegida, realmente Ela morre É um calor escaldante E durante a noite É um frio Um frio Causticante Além das aterrorizantes Tempestades Pegou aí? Tempestades Pois é De areias Tá? E inimigos E inimigos Mortais Que são as serpentes e escorpiões Quem se identifica aí com serpentes e escorpiões, né? Que aparecem na nossa vida direto, não é isso? Pois é E isso tem no deserto Então o deserto, irmãos É ruim, não é? É complicado, não é? Mas é a vontade de Deus pra nós Amém? A palavra de Deus tá ali pra confirmar Não é do meu entendimento É do meu entendimento da palavra Amém? Amém Ele Ele quer que você lembre ainda, tá? Do caminho que você passou no deserto Porque esse caminho é muito especial pra nós Quando a gente entra no deserto Quando a gente chega lá no final Nós chegamos diferentes, amém? Vamos então falar um pouquinho desse deserto João, socorro Desse deserto Desse deserto Desse deserto Desse deserto Irmãos Deus Ele vai te pegar E vai te levar Ele vai te direcionar Vai te guiar Para o deserto Irmãos, vocês conhecem, claro Quando Jesus veio ao mundo A história de Jesus ali Quando ele foi batizado O que que aconteceu após o batismo dele? Após o batismo de Jesus Desceu o Espírito Santo E o próprio Espírito Santo Levou ele pro deserto Foi o Espírito Santo que levou Jesus pro deserto Irmãos, então Se ele levou o próprio filho pro deserto Ele não vai nos levar? Ou pode Jesus não tinha um pecado Era o filho de Deus Ele era Deus Aqui ele veio como filho de Deus Em carne Mas ele Por que que ele tinha que passar pelo deserto? Ele passou no deserto 40 dias Olha o tempo que Jesus passou no deserto Em jejum e oração Quem aguenta isso? Quem aguenta isso? E ele foi pra lá Pra quê? Pra ser provado e aprovado Amém? Amém, irmãos? Você ouviu o amém aí? Glória a Deus por isso Então, irmãos O deserto na nossa vida Jogando aqui Pra nós Humanos Aqui pra viver Pra passar esse deserto Vai acontecer Nós vamos passar por muitas coisas ali Olha ali o que que tá escrito O que que quer dizer o deserto pra nós? Solidão Vai se identificando aí, tá? Solidão Aflição Provação Humilhação Dúvidas Receios Sede Fome Calor Frio Frio Fraqueza Desânimo Desespero Feridas Enfermidades Desemprego Falta de dinheiro Traições Injustiça Frustrações Enganações E perseguições A gente tá quase falando esse tudo Já passei tudo, né? Porque, irmãos Quem não passou por isso aqui? Né? Quem nunca entrou num deserto? Quem nunca, né? Passou por traições Enganações Né? Quem nunca teve Foi ferido Né? A gente é ferido Às vezes pelos de casa mesmo Do lado ali Vivendo com a gente Falta de dinheiro Né? Então, irmãos Isso tudo é permissão de Deus Pra alguma coisa nos surgir Pra você ser trabalhado por Deus Por algum motivo É verdade E quem causa o deserto na nossa vida É nós mesmos Não é Deus, não Não é nós Por quê? Quando eu Olha lá o que ele colocou lá Do lado de lá A frase Eu te coloquei no deserto Pra saber o que existia no seu coração Quando Deus entra no meu coração No seu coração Ele sabe o que precisa ser mudado Ele sabe os sentimentos que você precisa ser mudado Ele sabe o que você pratica lá do passado Que precisa ser tirado da sua vida Ele sabe o que você fala Ou o que você ouve Ou o que você vê Que precisa realmente ser tirado da sua vida Então, onde ele vai te tratar? Na bonança Ele vai te tratar no bem bom Você não vai nem sentir, né? Esse tratamento Porque quando a gente tá bem Quando a gente tá com dinheiro no bolso Né? Tá feliz em casa Né? Tá bem com o Maíra Principalmente As mulheres Né? Os filhos estão tudo na presença de Deus Mas tudo bem, não tá? Então, sim, irmãos Deus só vai tratar aquilo que ele precisa tratar E todos nós precisamos ser tratados Todos nós precisamos ser moldados pelo Senhor Nós viemos lá do passado Do pecado Gente, nós já Aliás, a gente já nasceu em pecado Primeira coisa, né? Nós já nascemos em pecado Então, nós já crescemos assim Então, quando a gente Vem pra Jesus Se converte Aceita Jesus Como Senhor e Salvador da nossa vida Aí a gente faz o que? Confessa Né? Ele toma posse da nossa vida Quando ele toma posse da nossa vida O que ele vai fazer, irmãos? Ele vai tirar tudo aquilo Que nós deixamos entrar Quando pecávamos Quando éramos do mundo Quando éramos, né? Do diabo Vamos dizer assim Não é que você era do diabo Mas você não era de Jesus, né? Não praticava, né? O que você pratica hoje Buscar a presença de Deus O conhecimento da palavra Então, o que que acontece? Deus vai tirando da gente Aquilo que está atrapalhando A moldagem dele na nossa vida Ele é o olheiro Nós somos o quê? O vaso E quando nós somos o vaso Ele vai fazer o quê? Ele vai moldar Ele vai fazer de novo E dói, irmãos Na hora que vocês Quando ele te quebra ali Ele não vai te pegar você E te colar Não, ele vai fazer você de novo Ele vai te pegar Ele vai começar a fazer você Então, o que que vai acontecer? Onde ele vai te levar? No deserto pra fazer isso Então, é por isso Que o deserto É de Deus na nossa vida Não diga que o deserto Não é de Deus É de Deus Porque só Deus Tem permissão Pra te levar no deserto Amém? Amém, amém Vamos pra frente Amém, Jesus Vamos pra frente então Somos levados por Deus Ao deserto Para Crescermos e amadurecermos Tá mais alto aí Crescermos e amadurecermos Isso Olha aí Olha aí, irmãos Você pega às vezes Uma pessoa Né? Que chegou Vamos pegar o Léo O Léo, ele sabe Que a gente dá exemplo Desde sempre Porque o Léo é exemplo Né? O Léo é exemplo Se ele não fosse exemplo Não daria exemplo dele O Léo e a Tiene Né? Foram alcançados É fruto do Do Igor Mas a Gisele Trouxeram eles pra cá O Léo Veio De um passadão Né, Léo? A gente não vai comentar Do passadão O Léo chegou aqui O que que Jesus fez? Limpou esse menino Tirou os carrapatos dele Totalmente E jogou ele Onde, Léo? No deserto Por quê? Por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso Na vida dele Gente Quando você estiver no deserto Glorifica Porque o deserto é escola Deserto é crescimento É a que? Amadurecimento E o Léo hoje É um diácono do Senhor Glória a Deus O Léo hoje Ele é do resgate Ele resgata vidas Para o Senhor Esse menino Não Esse moço Ele Chegou aqui Realmente Uma criança espiritual E hoje Ele é Um homem de Deus Amém? Peguei só ele Tem outros aqui Senão a gente vai falando E Né? É Mas irmãos Por quê? O Léo entrou No deserto No deserto E o deserto do Léo Olha Eu não sei onde ele está ali não Mas ele Ele está Ele está Não é isso Léo? Não é isso que vai acontecer na sua vida? Aprendendo Aprendendo de Deus Renunciando O que precisa ser renunciado Treinando O que é isso Irmãos? Adquirir O fruto do Espírito Irmãos Às vezes Às vezes a gente quer Servir a Deus Sem frutos do Espírito O que são os frutos do Espírito? Irmãos Amor Comunhão Né? São coisas que você precisa Para servir a Deus Porque senão Porque senão você Começa a servir a Deus E o que acontece? Você não tem paciência com os fracos na fé Porque existe, né irmão? Aqueles que Como o pastor fala, né? Vem, irmão Vem, irmão Vai pra trás Então você tem que ter paciência com os fracos na fé Você precisa ter o fruto do Espírito na tua vida Preparação O que é a preparação? Aqui, irmão O que é a preparação? Deus te ó Te bate Te bate Te bate Te bate E você tá firme na fé Não sei Pode bater mais Não é assim? Bom Pelo menos é o que Deus espera de nós Não é isso? Depois o que que é? Capacitação Irmão, você fica Você fica assim Tão cheio Tão Tanta vontade, né? De querer trazer De ensinar Você vai atrás das pessoas Você quer trazer as pessoas pro Senhor Então assim Você ajuda as pessoas É isso que acontece Provação Provação Forja o seu caráter É isso que Deus faz Ele forja o seu caráter E o que que ele vai fazer? Olha aqui, meu filho Esse caráter seu Tá cheio de defeito Vamos tirar aquilo Que não me interessa E vou colocar o caráter Do meu filho em você Não é o filho dele? Jesus Quem não quer ter o caráter de Jesus Irmãos? Quem não quer ter o caráter de Jesus Na sua vida? Então ele foge Ele tira E coloca o caráter de Jesus Ele te ensina A ser como Jesus É isso que eu quero Colocar o caráter de Jesus Dependência de Deus É difícil, não é? É difícil você passar a dificuldade E falar Senhor, esse mês não completou Eu preciso pagar as minhas contas Aí você tá dependendo de Deus Pra quê? Pra você pagar a conta Pra você conseguir Romper o mês Ou romper Outras coisas que você precisa Então, irmão Irmãos É dependência de Deus É depender de Deus pra tudo Tudo Até pra respirar Porque a gente depende bem pra isso Pra respirar Intimidade com Deus Olha pra você ver Que maravilhoso O que foi agora Na nossa adoração A intimidade Que a gente tá adquirindo De estar indo na presença de Deus E sentir essa presença aqui Identidade Olha ali Que coisa maravilhosa Identidade Você busca a presença de Deus Você descobre realmente Quem você é Quem eu sou Nossa Já perceberam Que às vezes É assim Quando a gente tá Meio desnorteada A gente pensa assim Senhor, o que que o Senhor quer de mim? O que que tá acontecendo comigo? Pra que que eu estou aqui? Já perceberam que a gente pergunta isso Às vezes? Eu já perguntei várias vezes pro Senhor Principalmente quando a gente tá chateado A gente tá no deserto Né? A gente pergunta O que que tá acontecendo, Senhor? Por que que o Senhor me chamou? Me chamou que passa por tudo isso aí? É, eu te chamo Ele vai passar por tudo isso aí Porque eu tenho propósito em tudo isso aí É isso A resposta de Deus na nossa vida Eu tenho propósito Em tudo isso que você tá passando E a adoração A gente aprende a adorar a Deus Como a gente adorou aqui A gente aprende A buscar A invocar a presença de Deus E subir no altar E olha, irmãos E tocar lá no altar mesmo A gente aprende a fazer isso Deus nos permite Mas Ele vai nos permitir Chegar nesse ponto aqui Quando a gente estiver preparado Né? Quando a gente já estiver passado Por tudo que Ele quer que a gente passe Então, isso aqui É o que a gente precisa Acontecer conosco lá no deserto Então, quer dizer O deserto é ruim Complicado Mas olha aqui a recompensa Mas olha a recompensa De nós estarmos dentro Passarmos pelo deserto Olha o que a gente aprende Então, a gente vai chegar lá No final E vai fazer o seguinte Mas agora O Senhor Ó Senhor Tu és o Pai Nós somos o quê? Barro E tu O nosso olheiro E todos nós Obra das tuas mãos Glória a Deus É Ele Que vai fazer É Ele Que vai me moldar Que vai te moldar E que vai te preparar Porque deserto É um lugar de crescimento E deserto Não pode parar você Ele é pra te ensinar Amém? Amém Posso ouvir um amém aí? Amém Amém Pode passar, Carol E qual é o propósito Desse deserto Na nossa vida? Aqui é o propósito Porque nós vamos caminhar Para o deserto E nós temos que ter um propósito Não temos? O propósito é esse aqui O fortalecimento Da nossa fé Intimidade com Deus Nós vamos ter uma intimidade com Deus Muito grande Obediência Às vezes a gente Quer desobedecer igual criança Mas a gente volta Dependência de Deus Crer no impossível Irmãos Se você nunca passou Por uma experiência De crer no impossível Peça a Deus essa experiência Porque é maravilhosa Tá? Porque às vezes A gente está vendo Que não tem solução E Deus nos dá a solução Ele cria a solução Amém? É o impossível de Deus Quebrancamento Que faz parte da adoração ali E aprender a adorar o Espírito É verdade Como a gente conversou lá A gente antes Né? Passou pra vocês E a confiança Vai terminar E vai ser feito Vai ser feito Amém? Não é que você vai deixar de trabalhar Não é que você vai deixar de fazer alguma coisa Não É confiar nele Nos momentos difíceis É o Senhor que vai fazer Não é você Não é pela sua força do braço Não é pela sua inteligência Não é pelo seu gritar Falar Falar Não é É Deus Confia nele Amém? Eu estou com problema em casa E não Eu já falei Eu já pedi Eu já Eu já conversei Não resolveu Entrega pra Deus Entrega pra Deus Faz a sua parte Mas entrega pra Deus Por quê? Porque se você não entregar Ele não faz Ele deixa você Ó Ele deixa você Ó Vai, mãe Vai Eu estou vendo você ir Só que Ele está com você Mas ele é Cavalheiro Ele é amoroso Ele não é igual o diabo Que entra na sua vida E faz a bagunça Não Deus está na sua vida Pra consertar a sua vida Não é pra fazer bagunça, não Então o que que acontece Se você não entregar Irmãos Tudo que você tiver de problema Você precisa entregar No altar do Senhor Tudo Senhor Olha O que está no meu alcance Eu fiz Agora o que é impossível É pro Senhor Amém? O que é impossível É para o Senhor Amém Não adianta Você fazer O impossível Você não vai conseguir Você vai cair Você vai se Você vai se estragar todo Se ferir Vai chegar todo Cheio de sangue E Deus vai rir da sua cara Ainda Sinceramente Tá? Porque ele Deus também Ele Ele também é alegria Não é? Então ele vai falar assim Ele tem sentimento Ele vai falar assim Ok querido Agora você vai me entregar? Eu resolvo Você aqui se Você aqui se machucar Sozinho Porque Deus não machuca a gente Ele pelo contrário Ele põe você no deserto Para crescimento Para você aprender dele Porque como que ele vai te usar Se você não conhece ele? Como que você vai ser exaltado Se você não for humilhado? Você tem que conhecer as duas partes Então é isso que Deus quer de a gente Ele quer que a gente confie nele Amém? Amém Deus só vai levar para o deserto Aqueles que ele deseja ter intimidade Amém Aleluia Se você estiver no deserto Glorifica a Deus Porque ele quer você Sendo íntimo dele Amém? Então toma posse disso Pode passar Carol Todo deserto tem um fim queridos Amém? Glória a Deus Aleluia Eu passei pelo meu E agora estou só glorificando Irmãos Só que deserto sempre acontece Ok? Não vem pensar você que é uma vez só não Sempre que você precisar Você vai entrar no deserto Aleluia Então quando você entra no deserto Aí o que que acontece? Nós seres humanos somos o que? Murmuradores Não é isso? Então o que que vai acontecer? Você vai Se você fizer aquilo ali Você vai prolongar seu deserto Ó E Deus vai só olhando para você Vai lá Vai murmurando Vai Vai duvidando Vai Vai pagando Vai pegando atalhos Pode ir Porque eu te dei a direção E você está indo para a outra Não é isso que a gente faz? Ele dá a direção Ele usa o profeta Ele usa a palavra E você está Ei senhor Não vou por aqui Ai senhor Não não Senhor vou por aqui Vai por aqui André Vai por aqui Ei Manu Vai por aqui André Ai o André Ai Manu Estou brincando Porque o André É nosso amigo De coração A gente conhece o André Todos nós conhecemos o André Irmãos Esfriar Meu Deus do céu Isso aí Ai meu pai Aí É complicado Você já está com problema Você já está passando pelo deserto Você ainda esfria O que é esfriar? Não busca mais a presença de Deus Não ora mais Não vê na igreja Não lê a Bíblia Ai o que você quer? O que você quer irmão? O que você quer? Cair não é isso? Você quer cair Se afastar de Deus Isso é o que acontece muito Ai não vou mais na igreja Não está acontecendo nada do que eu quero Eu estou na igreja porque Deus tem que fazer tudo o que eu quero É isso? É isso? Então não venha Não venha porque você não manda em Deus Amém? É Ele que manda em você Aí tem o autoconfianço Agora Eu sou inteligente Né? Sou sabona Sou sabona Porque sabe eu não sou Sou sabona Porque quando eu sou autosuficiente Eu sou sabona Né? O que acontece? Deus fala Então vai pelo seu esforço Vai pelo seu esforço Eu quero ver até onde você vai Depois Endurecimento do coração Hum Hum Amém irmãos? Amém? Que a gente conhece muitos assim né? Endurece o coração E não E não Quer que Deus trabalhe na vida dele Por que Deus não fez aquilo que Ele quis? É assim Muita gente Endurece o coração Porque Deus não fez aquilo que Ele quis Então pelo amor de Deus Você precisa entender Que é Deus que sabe da sua vida É Ele que sabe o propósito Do que Ele quer na sua vida Irmãos Se você não for Não fizer a vontade dEle Não for pro propósito dEle Ele vai te parar Já aconteceu conosco Lá em casa Se a gente não seguir o propósito de Deus Ele te para Aí Ele faz o que? Deixar vocês aí Vou colocar a nuvem sobre vocês Ali no deserto Descanse um pouquinho Descanse um pouquinho Mas você está atrasando O que Deus quer O que eu quero na sua vida É isso que você vai fazer Atrasar Só isso Aí o que Deus Já tinha preparado Pra você ir em dezembro Isso vai acontecer daqui a cinco anos Quando você para Quando você endurece o coração É assim É assim Simplesmente isso Que acontece Depois O orgulho Em admitir os seus erros Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem gente Que tem cabeça dura mesmo Tem gente Que não consegue Confessar o pecado Pra Deus Gente Vocês acreditam nisso? Não Eu não vou confessar esse pecado Porque eu acho Que não é um pecado Irmãos Tudo que você faz Que está fora da palavra de Deus Que não agrada a Deus É pecado É pecado Não adianta E nós somos pecadores mesmo Eu sou pecadora E cada um de vocês é Nós só vamos chegar Sair fora desse mundo Pecador aqui Quando a gente subir Não adianta E é por isso Que você tem que confessar O seu pecado Os seus erros Os seus problemas Pra que Deus te perdoe E leve pro mar do esquecimento Falta de perdão Ui Esse daqui Né? Perdoar é difícil Não é, irmãos? Agora a gente ama Ser perdoado Não é? Não é? Ai Senhor me perdoa Senhor Aí o irmão Vai lá Ai querida Me perdoa Porque eu fiz isso Porque o meu marido Também Me perdoa querida Não Não vou te perdoar Porque você fez isso Fez aquilo Aí vem Aquilo que o coitado Fez há cinco anos atrás Vem junto Não é? Você fez isso Você fez aquilo Perdoa minha filha Perdoa meu filho Porque se você não perdoar Deus não te perdoa Como que ele vai perdoar você Se você não perdoa? Então você precisa perdoar A mãe Gente, eu já vi mãe Não perdoando filho Eu já vi isso É um absurdo Dos absurdos Dos absurdos Irmãos Você tem que perdoar Até o seu inimigo Ainda mais O seu marido A sua esposa Seus filhos Pelo amor de Deus Você tem que perdoar Até o seu inimigo Presta atenção O perdão Faz você atrasar O processo Doar no deserto Amém? A falta de perdão Se sentir super espiritual Ixi Mas tem Se sentindo aí, né? Tá lá no deserto E tá super espiritual Sério? Tá? É sério isso Irmão Tem gente que tá no deserto E tá se sentindo Sério Eu sou melhor Do que todo mundo Eu sou super espiritual Eu tô entregando Eu tô entregando profecia Pros outros Eu tô fazendo isso Eu tô fazendo isso Até sei Eu tô fazendo pros outros É Até sei Eu tô fazendo pros outros Lá na casa dele E tô no pecadão E tô no pecadão No deserto Então assim Irmão Tem que ter cuidado Muito cuidado Como o pastor fala aqui Olha o altar das pessoas Que coloca a mão em você Olha o altar das pessoas Que você leva na sua casa Pra orar com você Olha o altar das pessoas Que você vai na casa dele Orar com ele Irmão Se você tá no deserto Deus falou pra você o quê? Você precisa ser moldado Você precisa crescer Você precisa aprender Então você não tá preparado Calma Vai chegar o momento De você fazer tudo Mas precisa passar pelos processos Amém? Amém E andar como rebelde Senhor, me ajude Me ajude, Senhor Gente, gente Rebeldia é um problema Na vida das pessoas Se você sabe Que você tem Que você conhece Um rebelde Irmão Não é que você Vai deixar de orar por ele Ore por ele Mas pare de andar com ele Você sabe por quê? Quando Deus fala assim É casa rebelde O que ele quer dizer? O que você entende Que quando a pessoa fala assim Senhor Fala assim É casa rebelde O que aconteceu com os rebeldes Lá no deserto? O que que aconteceu? Ninguém conhece? Irmão Irmão conhece a palavra Irmão O que que os rebeldes Aconteceu com eles? Morrer com o deserto Irmão Deus abriu uma fenda No deserto E jogou todos eles ali Você quer ir junto com eles? Então meu filho Esquece os rebeldes Rebeldia É abominável A Deus Irmãos Quem conhece a palavra de Deus E se rebela contra ele Está morto já Já está morto Então olha Cuidado com a rebeldia Daqueles que você anda Deus falou Escuta o que Deus fala Tá? Escuta Porque se Deus falou Coloca no seu Entra pelo teu ouvido E vai pro teu coração Querido Pra você saber Não procure os rebeldes Amém irmãos? Essa palavra Ela é pra vocês É pra crente É pra crente Amém? Amém Deixa os rebeldes Que Deus trata Deixa os rebeldes Que Deus trata Amém? Agora vamos lá Ouvir conselhos errados Ixi Quando você está no deserto É aí que você ouve o conselho errado Não é? Ah, pra que você está servindo esse Deus? Pra que você está nessa igreja Minha filha Passando essa dificuldade Que você está aí Não é assim? Meu Deus irmãos Quanto mais você vai nessa igreja Mais a sua vida piora Não é assim? Não é assim não? Estou orando errado Ou é O que é isso? Irmãos Conselho errado Repreende Repreende Fala pra pessoa assim Gole essa língua sua Porque o meu Deus Ele é poderoso E é Deus de milagre O que vai acontecer comigo Você vai ver lá Quando eu chegar lá No meu propósito Amém? Então não deixe Não escute Cuidado Cuidado Amém? E ali a palavra de Deus Fala o que? Ó Não endureçam o coração Como Na rebelião Na rebelião Durante o tempo Da aprovação do deserto Amém? E lá O seu comportamento No deserto Determina o tempo Que você vai ficar lá Então se o seu comportamento For esse aqui Querido Que estava preparado Pra dezembro Só daqui cinco anos Ou mais Amém? Então esqueça isso daqui Não faça Aliás não Lembre-se disso daqui Não faça isso Mas irmãos Nós temos a maneira certa De agir No deserto Que aí Nós vamos Chegar no propósito Muito rápido Sem que até a gente perceba A gente vai passar Pelo deserto Tranquilamente Vamos passar Mas olha aí A tranquilidade Que vai ser Se a gente Operar isso daqui No nosso coração Então ó A maneira eficaz Que precisamos Pra passar pelo deserto É confiar em Deus A primeira coisa Que você tem que fazer É isso Confie em Deus E a nossa confiança Vai gerar o que? A fé Né? A obediência A fidelidade A submissão A intimidade A perseverança A santidade E a vida E a vida no altar Isso aí Irmãos Pratique 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 Porque isso daí Vai fazer o que? Você correr O deserto Rapidinho E chegar lá no propósito Por quê? Olha o que Deus faz Não fui eu Que ordenei a você Não foi ele Que ordenou você Fazer tudo aquilo ali Seja forte Corajoso Não se apavore Nem se desanime Pois o Senhor Seu Deus Estará com você Por onde você andar Isso ele falou Com Josué Josué não é melhor Do que eu Nem você Josué Era um homem de Deus E você também é Uma mulher E um homem de Deus Amém? Tome posse disso aí Porque Não temos O Senhor Te guiará no deserto Ele vai te levar Se ele precisar Ele vai colocar a nuvem Sobre você ali Vai te dar um descanso Ele sabe o seu limite Ele sabe até onde Você pode andar No deserto Quando ele levou O povo dele O que ele fazia? Ele fazia o quê? Eles andavam o tempo E Deus falava o quê? Parem Descansem Ele colocava sobre eles O quê? A nuvem nele Para que eles descansassem E a noite era o quê? A de fogo, né? Era o fogo de Deus ali Iluminando eles Então, irmãos Por que que ele fez lá? No passado Ele não é o mesmo Deus Agora? Ele não é o mesmo? Ele vai fazer isso com a gente E olha Ele faz mesmo Ele faz mesmo Ele te dá o descanso Que você precisa No deserto Ele te dá o maná Que você precisa No deserto Ele te dá As provisões Todas que você precisa Mas você precisa confiar Você precisa crer Que você está no deserto Porque Deus te guiou Que te levou Ele está te guiando E ele vai te ajudar A chegar na nova Na terra prometida Então, assim Se você não crer Você não passa Se você não crer Você fica E aí você demora Que as bênçãos venham Sobre a sua vida Amém? E Deus quando ele fala Irmãos Quando ele promete Ele põe Não adianta O diabo não vem Vem? Pode vir Pode vir Pode vir Até você Não atrapalhe Que Deus quer a sua vida Tá? Até você Agora só que você atrasse Atrasar você atrasse Então não atrasse Agora é o seguinte Terminando ali Quando andamos Dentro da vontade de Deus O deserto floresce E torna o território E torna o território Das nossas mais esplêndidas conquistas Não há uns Assim Uma experiência nossa Lá em casa A gente O pastor fala aqui Sempre, né? Eu orei pelo pastor Doze anos Tá? Que deserto é esse Que eu passei Doze anos? Meu Deus do céu É um deserto Você orar pelo seu marido Que impiu Doze anos Irmão, só que Sim Às vezes eu queria desistir Muitas vezes eu quis desistir Sim Quis Não vou ser hipócrita Porque a gente realmente Quer desistir Principalmente Que você vê Que a pessoa Quanto mais você ora Pior ela vai ficando Pior ela vai ficando Mas, irmãos O que aconteceu? Deus me dá Alguns refrigérios Que eu precisava No deserto Ele era um bom marido Era um bom pai Então, quer dizer Tinha alguma coisa ali Que ainda, né? Eu tava vendo ali Que Deus podia trabalhar Realmente O que que acontecia? Era um homem Trabalhador Era um homem Que sempre Me respeitou Mas A presença Pra ir pra presença De Deus Foi difícil Porque ele tinha Alguns defeitos Que só Deus Podia mudar Eu não conseguiria Tá? Ele tinha um defeito Às vezes De rua, né? De coisas erradas E o que que acontecia? Quanto mais eu falava Pior ficava Então, o meu deserto Com meu marido Durou 12 anos Mas, irmãos Olha a vitória que eu tive Olha a vitória que eu tive Hoje eu tenho um marido Um homem de Deus Né? Um homem que Que nos ama Né? A mim e meus filhos Que vive pra nós E pro Senhor Então, qual a esposa Não quer isso? Né? Um marido dedicado Um marido que Que realmente É É É servo de Deus Perseverante É tudo de bom Tá? Não vou fazer propaganda Não é Tá Passamos por Eu passei por esse deserto Sozinha Mas eu E olha que eu era nova Eu tinha 18 anos Então, quer dizer Passei por esse deserto Sozinha Claro Muitas pessoas Deus usou muitas pessoas Pra me ajudar Segurando na minha mão Levanta minha filha Vamos andar Continuo Né? Não é que eu caía Mas eu desanimava Eu me desanimava Porque eu era nova Eu falava Ah, pra que é isso? Eu preciso disso Né? Eu quero Né? Resolver minha vida De outra forma Mas Deus Não Não porque eu tenho promessa Pra sua vida E pra vida dele Então Quando Deus tem propósito Ele faz Amém? E Depois a gente Ele converteu A gente já foi pra igreja Né? Ser pastor Coitado Já foi levado Pro deserto Do ministério E aí aprendeu Na prática Como você aprende Na prática? Só no deserto Irmão Só no deserto Então nós Tivemos várias fases De deserto Na nossa vida Várias fases Então irmãos Todas as vezes Que eu passei Pelo deserto Lá em casa A gente passou Pelo deserto Nós conseguimos Nós conseguimos E nós não somos Melhores que ninguém aqui Né? Então Todo mundo consegue Passar pelo deserto Amém? Chegar no seu propósito Então a gente Tem que entender O seguinte Deserto É um lugar De provação Sim Mas ele também É um lugar De promoção Então se você Tá Né? Começando aí Na caminhada Com Jesus Com Deus Você vai ser Promovido Irmão O que que é Essa promoção? A sua espiritualidade O seu crescimento Espiritual O deserto É lugar de perigo Muito perigo Mas também É de proteção Deus tá com você Né? Confia que ele Tá com você O deserto É um lugar De sofrimento Mas é também De fortalecimento Você aprende A ser forte Você já viu? Sofrimento Sempre Fortalece Já perceberam isso? Eu passo pelo sofrimento Eu saio dele Fortalecido Não deixe As suas emoções Te levarem Pra fora do propósito O que que é O propósito? É chegar no final Não deixe Não deixe As suas emoções Tirarem você Do foco Confira no Senhor Nesse momento Que está passando Pelo deserto Você não Chegará ao propósito Final da caminhada No deserto Sem estar pronto Não adianta Não adianta Você precisa Estar preparado Você precisa Estar preparado Tem gente Que fica Anos e anos Sempre preparado Mas irmãos Amém Deus está te preparando Pra algo Grandioso Não é coisa Pequena Não é coisa Pequena E as vezes A gente mesmo Né? É Deus vê Que a gente Precisa Estar no deserto Por algo Que a gente A gente ainda não Conseguiu entender De que Deus Precisa mudar Na nossa vida Porque ele é Cavalheiro Ele vai entrar Na sua vida O Espírito Santo E vai tirar O que precisa E vai moldar Se você deixar Não adianta A gente achar Que Deus vai entrar Lá e vai fazer A bagunça Não faz isso Ele não vai fazer Então o que que acontece Pra chegar Lá no final Você precisa Deixar Deus Trabalhar Na sua vida As vezes A gente culpa O outro Mas olha Pra você Primeiro Olha pra você Dentro de você E pensa O que que eu preciso Mudar Realmente Eu não sou Não é só fácil Não Por que? Presta atenção Irmãos Toda pessoa Que tem problema Com outras pessoas O problema E de quem? É das outras pessoas Ou é da pessoa? Presta atenção Não dá certo Com ninguém Briga com todo mundo Então o problema É seu Não é da outra pessoa Então você tem que entender Que é você Que tem que mudar Agora eu te digo Você tem solução Jesus te muda Amém? Amém E deserto Somente quando tiver pra falar E nesse processo Da construção Da moldagem Do que Deus vai fazer Na sua vida É importante Não só valorizar Cada passo Que você dá Mas aprender Com eles Amém? Amém Tô pisando ali Tô indo pro deserto Tô pisando ali Ai meu Deus Pisei aqui na areia quente Você tem que aprender Alguma coisa com isso Você tem que aprender Alguma coisa com isso Não é? Ai eu pisei Na areia quente Porque o sapato Que eu estava Não era apropriado Eu preciso de um sapato Melhor Então o que que acontece Isso acontece espiritualmente Com a gente Eu levei Lambada de Deus Porque eu fiz Alguma coisa errada Eu Murmurei Eu falei O que não precisava Eu Gente Eu já vi Gente Amaldiçoar ela mesma Pelo amor de Deus Você não tem poder De te amaldiçoar Você tem poder Só de te abençoar Ai eu não presto Ai eu quero morrer Meu Deus Isso não é de Deus Tá bom? Isso é o diabo Que fala no seu ouvido E você fala Então se você ainda está Dando lugar ao diabo Na sua vida Repreende Porque ele está A gente até leu O Zaqueu colocou aqui Ele está ao nosso De redor Buscando a quem tragar O que que acontece O que que é isso? Ele está vendo Você dando a brechinha E ai o que vai acontecer? Ele vai entrar na sua vida Amém? E ele vai usar alguém Ou você mesmo Para ouvir o que ele está falando Em nome de Jesus Para com isso Você é servo de Deus Abençoado Você não tem maldição Na sua vida A maldição já ficou para trás Passado Você vive o presente agora Amém? E isso porque sou eu Que conheço os planos Olha lá o que Deus fala Que tem para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar Não de causar dano Planos de dar a vocês Esperança em um futuro Esse é o propósito De Deus no deserto É você chegar lá no final E Deus dá para você Cumprir a promessa Na sua vida Amém? Amém Os propósitos de Deus Na sua vida Ele vai te dizer Ele vai caminhando com você E vai te dizendo O que que ele vai querer O que que ele quer Da sua vida Alguns já sabem Outros ainda não Então você tem que buscar De Deus isso Amém? Então que você tome posse Desse deserto Na sua vida aí É glória É glória mesmo Glorifica e agradeça Porque deserto é benção É chegar no final Fortalecido Com fé Confiante Porque deserto Irmãos É coisa de Deus Não é coisa do diabo Tá? É de Deus Para a nossa vida Nós somos servos de Deus E ele quer nos moldar Para nos usar E nós só vamos ser usados E atingir aquilo que Deus quer Se você deixar Amém? Então toma posse aí Do seu deserto E fale Senhor eis-me aqui Eu vou passar pelo deserto Cantando vitórias Né? Porque ali ó Vitória no deserto Para nós Amém? Glória a Deus então Nós vamos agora então Orar por vocês Jó desliga aqui É por quê? Eu sei que tem muita gente Passando pelo deserto aqui E precisando de se fortalecer E aí Tchau